Já era só uma noite, algo para o meu dia só um atraco armado em um lugar de Simão Antonio. Aqui, dois atracadores com o branco e vestido com o capuchão, a aderir a Food Mart e o Zaki atirar um atraco. O chinês, a avisar a polícia quando chegar ao Piliê. A avisar também outro departamento com o atracador de Tabisti e começar uma busca. Aparentemente, ele vai com caixa de cigarro, que tem caixa de telefone e algum placa.